Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Está começando mais um vídeo novo no meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito, que é... O que, gente? É editando os meus challenges, então eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Eu espero muito que vocês entendam. Quem gostar, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações, tá bom? E me segue também lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. Lá eu posto diversos challenges, videozinhos de look também, tô trazendo, várias dicas de cabelo e etc. Então, né? Vão lá e ajudem a mamãe. E é isso. Eu peço que vocês ignorem, né? Os meus cílios. Mas, enfim, é isso. Vamos para o vídeo. Bom, gente, como eu já expliquei pra vocês sobre o vídeo, eu vou gravar a tela do meu celular, porque eu não tenho outro pra me gravar, então vai ser com a tela do meu celular. E desde já, né? Muito obrigada por assistir o vídeo. E é isso. Vamos pro vídeo. Então vamos lá, né, minha gente? Eu já escolhi aqui os vídeos que eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu já vou começar a edição. Nessa transição, eu me puxo, entendeu? Então eu já vou começar a cortar na hora que eu já posicionei a minha mão pra puxar o meu corpo, entendeu? E aí eu divido e depois clico aqui em excluir. E excluo a parte que eu não vou usar. E aí, gente, antes, né, de eu já puxar igual aqui, ó, antes de eu terminar de puxar totalmente o meu corpo, tá vendo? Eu corto essa parte e apaco. Aí nisso, eu já tenho que começar com o meu corpo já indo, sendo puxado. Entendeu? Então vamos lá, ó. Então, já vou pegar a parte que o meu corpo já estava sendo puxado. Vamos ver se deu certo, tá vendo? Então foi isso. Agora é essa parte da mão. Então vamos lá. A minha mão tá vindo de baixo e antes dela passar no meu rosto, eu já corto ela pra a outra parte com o restante da maquiagem já vem antes de chegar no meu rosto. E eu puxar ela já vai tá com a parte da minha make pronta. Tá dando pra vocês entenderem? Aí aqui eu divido e excluo. Essa parte, a minha mão já tem que tá aqui, ó. Eu parei a outra transição nessa parte, tá vendo? E aí eu divido e excluo. Aí aqui, como aqui também tem outra transição, eu vou parar próximo ao meu rosto. E aí eu já tenho que começar com a outra parte da minha make. E cortar com a minha mão próxima ao meu rosto. Pera. Gente, tem que ter bastante calma, porque olha... E praticar também. Olha, ele corta. E agora a gente volta e vê. Tá vendo? Só que como nessa parte eu errei, aí eu vou ter que pegar essa outra parte aqui do mesmo vídeo que eu tinha gravado duas vezes. Porque na primeira vez, eu errei a transição. Agora, como a minha mão vai tá explodindo, antes dela explodir totalmente, eu vou cortar. E os vídeos que eu já não tenho mais utilidade, eu já tiro, né? Ó, antes da minha mão explodir totalmente, eu corto. Agora vamos ver. Essa parte do casaco, ela é um pouquinho complicada, né? Mas vai dar tudo certo. Aí eu fecho. Antes de eu fechar o casaco, eu paro e escovo a parte. E já volto com o casaco já tirado. E fechando ele. Ó. Tá aberto. Vamos ver se deu certo. Viram só? Essa parte tava bem feinha, né, minha gente? Aí eu vou excluindo os vídeos que não são úteis pra mim. E aí, gente, como nessa parte aqui eu já tinha fechado, eu teria que soltar o meu cabelo e aparecer produzido. Aí eu vou deixar pra vocês verem. E agora vamos para a parte que mais interessa. Que é aqui, ó, gente. Em canvas. Que aí você vai tirar essas bordas brancas. Que eu acho muito estranho quando tem um challenge que fica com essas bordas, tá bom? Então, vocês clicam em canvas. Escolhem a proporção certa para o feed. Que é essa daqui, ó. 4.5. E vem em zoom. Nisso, vocês clicam aqui, ó. Em ampliar. E aí vai chegar o seu vídeo pra mais perto, né? E tentem ampliar de uma forma que todos os vídeos ficam com a ampliação quase igual. Pra não dar uma diferença muito grande. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí é só você ir dando zoom. Se você quer mais pra cima o seu corpo ou mais pra baixo, né? E você escolhe. Aí vai fazendo em todos os outros... As outras partes do vídeo. Vamos ver. Essa eu acho que pode descer mais um pouquinho. Aí vocês vão fazendo. E voltando pra ver se tá no mesmo ângulo tudo certinho. Tá vendo que deu meio que uma tremidinha, ó? Então, aí eu volto. E conserto de novo. Deixa eu consertar esse daqui. Um pouquinho. Viu que agora melhorou? Então, vem. Eu quase não tenho mais tremidinho. Mas aí... Eu vou voltar e vou apertar em canvas de novo. Depois disso, você vem em volume, aqui embaixo. E tira o volume de todos os vídeos. Porque se tiver barulho, vai aparecer quando você for postar. Então, né? Tira o volume de todos. E agora, vamos para a música. Aí vocês clicam aqui, ó. Como meu seu iPhone, eu tenho que extrair o áudio do vídeo. Pra me conseguir, né? E aí eu já tenho extraído. Que fica aqui, ó. Em músicas importadas. Esse challenge que eu ia fazer é do modo tour. Eu vou ensinar vocês também a como colocar transições. Só vocês clicarem... Estão vendo isso daqui, ó. Isso daqui branquinho. Clique em cima dele. Que vai aparecer as transições pra vocês colocarem. Só que tem algumas que são pagas. Essas aqui, ó. São pagas. São as básicas. As mais durucas que são pagas. Aí vocês escolhem quais transições colocarem e etc. Também tem como você adicionar o texto. Como, por exemplo, o seu arroba do Instagram. E aí você arrasta pra onde você... Até qual parte do vídeo você quer. Vamos colocar filtro e efeitos também. Vamos utilizar esse daqui. Estão vendo? A batida também. É só vocês mudarem aqui. Tem como você colocar a força que ela vai bater. E o intervalo das notícias. Viram? E é, minha gente. É assim que eu edito todos os meus challenges. Amei chamou e eu já fui. Se der bom, vai dar ruim. Você não vai esquecer. Vou botar pra fuder. Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera. Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega. Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera. Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega. É assim. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem não entendeu, pode deixar a sua dúvida aqui embaixo. Ou também me mandar um direct lá no meu Instagram também que eu respondo, tá bom? E é isso. Beijos na bunda. Até segunda. Que não é segunda.